Ocupo hoje a tribuna para registrar a minha indignação com a subtração do nosso sistema democrático, que foi e ainda está sendo apresentado diariamente, são excessos, decisões tendenciosas, inovações legislativas a despeito dos preceitos constitucionais, mediatização de juízes e, acima de tudo, uma suposta carta branca que faz com que o judiciário brasileiro entenda que tem superpoderes. Quando, em 1988, promulgamos a condição federal, sonhamos com um país democrático. Cada palavra crescida buscava ofertar aos brasileiros condições de exercer o poder de escolha. Entretanto, assistimos com perplexidade decisões judiciais que impõem censura prévia para quem ousa manifestar opinião sobre o processo eleitoral. Lista de pessoas com contas retidas inclui parlamentares, veículos de comunicação e personalidade dos mais variados segmentos. Todas silenciadas em caráter excepcional, sem embasamento constitucional e por definição de um único ministro. Os excessos são inegáveis. Pode-se responsabilizar as pessoas pelo que foi dito. Jamais impor a elas o silêncio. Tirar o direito de fala de um cidadão é um ato que não cabe numa democracia. A justificativa usada, no mínimo, é contraditória. A transparência é outro elemento que pode fazer a diferença em um momento tão crítico. Por que não investigar as denúncias das inserções de rádio? Por que não colocar em discussão os pedidos de impeachment? Tem mais de 60 pedidos, senhor presidente. Mais de 60 que foram arquivados da forma que o senador Lazier se posicionou. O episódio do Radiolão é simbólico no que diz respeito às desproporções que têm despertado desconfiança legítima em parcela significativa da população. Diante de denúncias tão graves, a população teve como resposta a publicação de uma nota e a exoneração de um servidor sobre circunstâncias ainda não esclarecidas. Quem aqui nesse plenário acompanhou a cobertura das eleições em veículos como a Globo News, a Folha de São Paulo e o Estadão? Não houveram excessos? Claro que houveram. Foram imparciais, tendenciosos? Alguma penalidade foi emitida? Nunca. Com a jovem PAN, que a despeito de qualquer queixa, sempre trouxe comentaristas em contraponto, foi imposta censura prévia. Cadê o debate equilibrado? Posicionamentos pessoais, opiniões, não pode se sobrepor ao dever de informar e o dever de julgar com isenção e nem o direito ao livre exercício da democracia. O Brasil é um país livre e não pode ser manipulado de forma tão vergonhosa pelos tribunais politizados. Por fim, peço a esta Casa, que é uma Casa de ponderamento, de equilíbrio, que é instar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso das inserções. Eu tenho um requerimento propondo essa CPI. Peço também que seja analisado nesse plenário o requerimento da minha autoria, que solicita a deliberação da petição 9, ainda de 2021, que oferece a representação contra o ministro Alexandre Moraes e pede a abertura do processo de impeachment e reforça a posição com mais queixas apresentadas contra o ministro Alexandre Moraes no instante que eu apresentei esse requerimento. Solicito também à Vossa Excelência e ao plenário que seja pautado o PDL 371, de autoria do senador Lazier Martins, que susta os efeitos da resolução da censura. Não podemos seguir omissos diante desses excessos. Não podemos tolerar que pare nenhum tipo de dúvida sobre a nossa democracia. Esta Casa tem o dever de restabelecer o equilíbrio entre os poderes.